Junto com o Instagram, é muito simples. Eu deixei um vídeo anterior, como fazer isso, como conectar de Facebook, de WordPress a Facebook, de Facebook a Instagram. É muito fácil, vamos começar agora, vamos começar a gerar dinheiro, já, 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 com Facebook e Amazon. O que temos que fazer é, vir aqui a nossos produtos, por exemplo, agora mesmo, o que está arrasando, 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 são as jaquetas de mulher. O que temos que fazer é buscar uma que tenha, vamos buscar aqui ao lado, que tenha três ou mais pontuações, mais valorizações. E significa que, que é as mais vendidas, as mais vendidas, mira, tenéis aqui um montão, por um preço muito assequível. Vamos agora publicitar esta, por exemplo, ui, 123 euros, está muito bem. Este é abrigo para homens, vamos agora fazer para mulher. Eu vou escolher esta, que é, não, esta, que é espetacular. O que temos que fazer é criar uma conta de afiliados em Amazon e venimos aqui depois, que está aqui arriba, criar o link. E o que fazemos, venimos a nossa tienda e justo aqui, vamos a publicar. Um conselho que dou a vocês, tenéis que saber que Amazon, temos que sempre publicar a URL exata, esta. Não se pode camuflar, não se pode fazer nada. O que fazemos aqui, por exemplo, vamos colocar. Vamos colocar, hum, hermosa, jaqueta, con capucha, para mulher, para mulher, sexy ou elegante. Nada, colocamos aqui algo, que podemos fazer, uns iconos, com uma carinha, o que seja. A mim me gusta este, a mim me gusta este, que é precioso, os iconos. Vamos aqui, vamos indicar, para entrar diretamente nos clientes a esta página, que já lo tenho aqui. E se queréis colocar algo mais. Miramos aqui, entre 40,99 e 45 euros, 44,99. Vamos colocar, preço único. Precio espectacular. Espectacular. Por menos de 45 euros. E colocamos outro icono. Muito icono aqui. Uma carinha de assustado. Que é fabuloso. Fabuloso. E o que fazemos agora é publicar em nossa página. E agora mesmo temos que aproveitar as ofertas que há aí. Está genial. Está fabuloso. E já o temos aqui, publicado. Está subindo, subindo, subindo. E aqui está. Já o temos, já o temos, já o temos. Mira o que tenho aqui hoje em dia. Mira, venimos aqui outra vez. Buscamos algo mais. E vamos ofrecer. Este é de hombre. Este é de hombre. Podéis colocar em nosso blog ou em nosso Wordpress. Aqui. Comprar o enlace que sai enterito. Eu prefiro o corto. Pero, bueno, aqui já aparece já nos seus seguidores. Vengo aqui. Outra vez vou publicar aqui a minha página. Estou atualizando. Nada, chicos, chicas. Vamos agora a empezar outra vez. Vamos, vamos, vamos. Vamos que vamos. Vamos publicar outra vez e vamos empezar a ganar dinheiro. Aprovechar lo que tenemos. Nuestra herramienta de Facebook. Vamos compartir com nossos amigos. Vamos a ser de todo. De todo. Vamos colocar aqui. Fabuloso. E hermoso. Abrigo. Abrigos de mujer. Vamos colocar 2019. Y aqui. Lo que hacemos é. Outra vez. Colocamos aqui umas caritas. Aqui abaixo. Em Aliexpress, vosotros lo que podeis hacer, podeis copiar. Em Aliexpress. E aqui damos a compartir. Bien. Já está. Explico uma coisa. Em Aliexpress, vosotros lo que podeis hacer é. Vai aparecer aqui Aliexpress. Por exemplo, aqui. Vamos decir que este aqui é Aliexpress. Vosotros podeis copiar aqui directamente el enlace completo de Aliexpress. Aliexpress. Aliexpress é esse laço mais grande. Eles não tem problema ninguno. Ninguno. De publicar a... O... Nuestro ID. Por que? Aliexpress. Trabalha de uma forma diferente. Pero em Amazon, tenéis que copiar sempre o link exato. Este. Con nuestro ID. Con esta publicidade que diz Amazon. Tu. Depende do país que este. Pois nada, chicos. Chicas. Espero que habéis gostado. Não olvide de suscribir a minha página. Hasta un próximo video. E vamos a por todas. Vamos a ganar dinero con Amazon. Aprovechar las ofertas que hay. Vamos a anunciar nuestras páginas. Si tenéis grupos. Grupos. En Facebook. En comunidades. Busca las opiniones de las personas. Crea una tienda. Crea una tienda. De WordPress. Mira lo que tengo aquí. Directamente de WordPress. Vais configurando. Vais colocando vuestro producto. Vais aprovecha. Aprovecha las herramientas que tenéis. Pois nada. Não se esqueça de suscribir a minha página. Hasta un próximo video. Os quero. E feliz Navidad. E felizes fiestas. Que ganhe muchísima pasta. Chicos. Chicas. Hasta luego.